Foi aberta na noite dessa quinta-feira a primeira gincana solsocial da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em frente ao ginásio governador João Castelo. O objetivo do evento é promover a integração entre toda a rede de serviço da política de assistência social de Caxias, com os centros de referência da assistência social e centros da juventude. É um momento de interação entre os nossos equipamentos, os Caxias, o Centro da Juventude, o Centro dos Idosos, o nosso serviço de convivência, representando aqui a diversidade de músicas que nós temos, de cantores, de ritmos no país. Eles vieram fazer essa apresentação hoje aqui num projeto dentro da gincana que é chamado Dança Arte. Para as crianças do nosso Caxias é uma satisfação estar trazendo ele para um evento desse, de grande porte, onde a gente faz com que ele se sinta o melhor. É prazer, honra estar aqui, mas no momento tem que ser muito criativo, que tem várias apresentações. Integrantes de oito equipes, Combate, Sangue Bom, Voz Ativa, Lanterna Verde, Os Incríveis, Super Mitos, Conectados e Agora Vai se revezaram no palco, demonstrando por meio do projeto Dança Arte uma homenagem aos ícones brasileiros. Foram destaques as lembranças à Lambada e ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Muitos adolescentes que dançam demais, eles se tornam demais, é o que eles amam fazer. Então isso pra gente é muito gratificante, tem preço não. Não fugindo muito do tema, mas trazendo para o lado mais atual, que o jovem gosta de hip hop. Aí a gente inteirou o original com essa cultura também, que a juventude em Caxias abraça muito. Música